Rapaziada, meu target, meu target do Bidu. Muita gente em volta de B. Galera, cadê, 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 meu target do Bidu, pô? Aí, não, vai sair na porrada, certo, rapaziada? Eu fui de morte, fui. Já vem pegando o target do Bidu aqui, já vem pegando o target do Bidu. Boa. Já suga, boa. Target do Bidu, target do Bidu. Vamos fazer aqui os arqueiros. Prendi no chão, lacrado. Boa, 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 boa. Explode, explode coração. Explode o pissar, rapaziada. Marcha. Prende ele, ae! Boa, boa! Já erra! Eu te amo! Táxi do Bidu de novo! Próximo! Outro Psy! Táxi do Bidu, pessoal! Táxi do Bidu! WR! Estunado! Prende no chão! Explode coração! Bate mágico! Bate mágico dele agora! Vou debuffar metal! Prende ele! Táxi do Bidu de novo! WF voando aqui! Voando, voando, voando! Explode coração! Avança, avança, avança! Vamos avançando! Táxi do Bidu, MG, MG aqui, ó! Vá! Boa! Foi de Vasco, foi de Vasco! E aí, galera! Beleza? Eu sou o Bidu! E hoje, pessoal, pra mais um vídeo aqui no Perfect World Draco, o servidor que eu tô jogando atualmente aqui. O link do servidor tá na descrição, pra quem quiser baixar e jogar. Tá bem gostosinho. Juntamente com o meu cupom, BiduJoga5. Se você for donatar aqui no servidor, usa meu cupom aí, mano, pra dar a moral, pra que eu possa continuar construindo vídeos e mais vídeos pra vocês aí. Tô equipando o espiritualista agora, vou começar um projeto de um mago também aqui no canal. Tudo pra gravar conteúdo pra vocês e tudo isso. Claro, né? Que é graças à ajuda de vocês que estão usando o cupom aí e tudo. Me permite tá fazendo essas classes, me permite tá criando conteúdo de diversas formas. Beleza? Bom, pessoal, esse daqui é um vídeo de TW. Foi a primeira TW que eu joguei aqui no servidor do PW Draco. E a primeira TW também da Rebirth, contra players aqui no servidor, né? Até então, tava só pegando o mapa contra móveis mesmo. Então, enfim, sem nenhuma dificuldade, digamos assim. E agora começa-se o competitivo realmente aqui no servidor. Inclusive, se você gosta de competitivo, começa a jogar agora. Não perde tempo porque o negócio tá quente, galera. Tá muito quente. E a nossa TW foi contra a Disorder, né? Que é um clã tier 1. A Rebirth é um clã tier 2, né? Mas o Nardinho quis pegar essa TW pra, claro, jogar contra players e também pra testar um pouco a força do clã, ver como que a gente se saía em uma TW. Foi um massacre, sendo bem sincero. Não 100%, a gente conseguiu ainda segurar um rush deles aí. Mas ainda faltou muita coisa. A gente ainda falta muita classe, falta muito equipamento, até mesmo level. Você pode ver, meu arqueiro tava 103 nesse momento aí. Agora que eu coloquei 104 no bichinho. Então, até mesmo questão de level, tá faltando no nosso clã. Então, tem bastante coisa ainda pra gente melhorar. Eu jogando de arqueiro, por minha vez, numa PT de Strike. Não é meu forte. Não sou um exímio jogador de arqueiro, muito menos a PT de Strike, né? Pra quem acompanha a minha história há muito tempo, sabe que eu sempre joguei aí de mago, espiritualista, fazendo death, né? E jogar de arqueiro, pra mim, tá sendo, obviamente, uma aventura. É o segundo servidor que eu jogo de arqueiro. Ainda tenho muito o que aprender sobre a classe, com certeza. Mas, acredito que não jogue péssimo, mas também não sou nenhum bom jogador, né? E ainda mais jogando no APT, que tava fazendo um Strike barra apoio, tentando ajudar as catapultas a passarem ali. E a gente tava com muita dificuldade de passar as catapultas, né? Os caras têm muito mais conta, né? Muita WF, muito EP, muito WR também, né? Se eu não me engano, estavam com 5 WS nessa TW aí. Então, assim, atrapalha bastante as PTs. E quem tava fazendo a liderança dessa PT era o Chaco, que tava jogando de mercenário. E... Pra ele tava muito complicado puxar target, né? Porque, enfim... Mercenário é complicado, se expõe muito. Aí ele passou a liderança pra mim, né? Nessa parte da taba pra frente, aí ele me deixou como líder. Pra que eu puxasse os targets, né? Pra tentar ajudar. Aí, primeira vez que a gente consegue aí... Que eu consiga a liderança, a gente já começou a puxar. E olha como a gente foi limpando todo mundo, né? Porque aquele negócio, se a gente quer fazer as catapultas passarem... Aí, ó... Nesse momento eu dei uma cabaçada, foi muito, né? Cheguei no range da torre. Pensei que tava fora do range ali ainda. Mas, enfim... A gente quer fazer a catapulta passar, a gente tem que limpar, né? Os caras. A gente veio limpando aí atrás. Ficou muita... É... Muita gente. Mas tinha mais outras duas PTs de strike, né? Mas o problema maior... Eram os EPs, né? Os EPs estavam... Reinando lá... Na... Na desordem. A gente fez a limpeza geral aí. Nossa catapulta, cadê? Eu tô sem Whisper, né? Eu tava sem Whisper. Tava nem pronto pra isso. A catapulta tá lá atrás. Ainda tomando contenção dos EPs, mano. Então, faltou também PT QEA, né? Nessa hora aí eu volto, né? Vejo que... As catapultas... Cadê as catapultas? Não tão lá com a gente. Voltei. Chamei a PT de volta. Ficou todo mundo separado, espalhado, né? E aí... Enfim. Tamo aí tentando fazer agora... De alguma forma... Auxiliar aí a catapulta passar. Que eles tavam travando com os sacerdotes bem na nossa boca da... Da base. Então, tudo isso daí, claro... É uma somatória de... De coisas que a gente vai ter que melhorar. Não adianta, né? Precisa de log ainda. De... De classes, né? Específicas que possam fazer essas funções. A gente tinha uma PT só de mercenário. Então... Pra fazer que o EP tava difícil, né? É... E eu tentei, claro... De alguma forma ou de outra... Tentar segurar as classes que tão dando muita contenção, né? Tipo... WF... Pegava algumas vezes aí... Que nem agora. Peguei um target WB... Abriu uma chuva... Pra... Tentar dar uma ajudada ali atrás, tá ligado? Porque espalham um pouco os EPs, né? Tava todo mundo pipando grudado nos caras. Aí WR grudado em mim... Aí bate WR... Puxa o target WF... Olha lá... Muita WF... Muita WF mesmo... E WF fica dando feria na torre. É importante a gente tirar elas da base. Agora já entra num momento aí, né? Dentro do castelo... Onde eu me sinto um pouco mais confortável de jogar. Porque eu sinto mais que é mais a minha posição. Se eu fosse pra... Pra jogar TW... Liderar alguma PT... Eu preferiria... Com certeza jogar na PT de Def... Porque eu tenho mais noção... Do que fazer, tá? Então... Claro... Parabéns a todo mundo da Disorder... Parabéns a todo mundo da Rebirth também... Foi uma TW, querendo ou não... É... Experimental... Mas muito divertida... Deu pra ser divertida... Eu ia pegar umas kills... Eu... Vocês viram ali como que é... Minha liderança bagunçada... Eu gosto de ser meio... Imperativo assim mesmo... Mas é engraçado... Nessa hora... A galera pede pra poder fazer um kill Mercy... Porque falou que tinha muito Mercy aí dentro... Mas cadê os Mercy? Não tem Mercy não, pô! Realmente... Os caras tinham... É... Eu não vi os mercenários, né? Ó... Essa hora abriu uma chuva deliciosa... Olha isso, cara! Aí vocês vão ver ali no chat... Eu mato, se eu não me engano... Três na chuva, tá ligado? Não sei se foi na chuva... Se eu dei uma kill ali... Eu sei que eu finalizo uma rapaziada... De uma vez só... Mano... Acho que, se eu não me engano... Foi nessa chuva aí que eu matei a rapaziada... Eu não vi ali no chat... Mas teve uma hora que eu fiz um estrago, mano... Bem gostosinho, né? Fico mais confortável de jogar nessa posição... Olha lá, outra chuva que eu abri... Foi nessa daí, ó... Tá... Olha lá... Bidu, bidu, bidu... Tá prela! Segura! Batendo bastante em área... Achei minha PT pra jogar junto comigo... Nessa hora... WR já gruda... Né? Procuro tentar fazer uma rotação aí agora... Pra... Sair dessa... Dessa PT de WR deles aí... Que tava... Grudado na gente... E... Olha lá... Arqueiro também ali na... Na beirada... Sozinho, praticamente, né? A gente tava realmente bem carente, né? Dessa hora... E aí é a hora que a gente... Toma... Empoderamento pra quebrar o rush deles, né? É cal que deram aí... Passaram lá pra... Pra geral no Whisper... Pra focar... A galera das cataputas... E a gente faz isso, né? Faz a limpeza ali... Consegue quebrar o rush deles... E o único rush também... Que a gente conseguiu quebrar... É... Fora isso daí... O próximo rush já leva o game, né? A gente tá batendo o nosso cristal... A gente não conseguiu nem sair com as cataputas direito... Então... Já leva o game... Essa cal de voltar pra base aí, tá? Por mais que minha PT... Seja de apoio, de strike... Ela tem que ajudar as cataputas a saírem da base... Foi dada mesmo... Pra geral... Volta todo mundo pra base... Vamos ajudar a quebrar o rush... Conseguimos quebrar... Nessa hora no TS eu tava maluco... Tinha que ver... O áudio do TS... Tá muito engraçado nessas partes... Mas eu não vou deixar... Tá me vazando... Porque tem coisas que não... Né? Não veio ao caso... E... Aí a gente vai... Conseguiu quebrar o rush... Começa a puxar ali também... Eu falei pra galera não ficar perdendo muito tempo... Né? No pessoal... Tipo... Cancelando só os B... Né? Porque a galera tava dando... Voltando pra base aí... E puxando pra frente... Matar Sassu... Que é importantíssimo nessa hora... Porque se não o Sassu... Vai dar um res ali atrás... E pode alguém ficar atrapalhando... Né? E... Vamos lá... Tentar puxar a cataputa de novo... Né? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa... Aí já vem o pessoal... Forte... Firme e forte... Eu tô esperando as cataputas chegarem aí... Mas... Tá difícil... Cadê o pessoal? Não chega... E... Tamo voltando aí agora... Pra poder fazer de novo... A quebra da def deles... Né? Foi a estratégia que a gente usou... Vamos tentar quebrar a def dos caras... E segurar a TW... Já sabia que não ia ganhar... Né? Vamos fazer o que dá pra ser feito... Mas eu já tava muito perdido... Já o jogo... E não tinha muito mais o que fazer... Né? Tô voltando aí... Acompanhando a galera... Olha lá... Para o WB... Consegui segurar ali um pouco... Fazer ele gastar recurso... Porque até esse momento... Você vê que... Tava tão... Vai tomar a praga... Agora que a praga doeu, hein? Minha vida... Olha... A gente tava tão... Meio que despreparado assim... Que nem pra fazer a contenção no WB... Tava conseguindo fazer ali no... No meio do mapa, né? Eles tavam chegando dentro do castelo... Full recurso ainda... Então... Acaba sendo um pouco complicado... Mas beleza... Foi bom... Foi experiência... Foi divertido... Espero que a próxima semana... A gente tenha uma TW... Quem sabe aí... Mais competitiva... Um pouco melhor o clã... A gente estruturando cada vez que passa, né? Pra ir melhorando as coisas... Aí já não tinha mais muito o que fazer... Tava batendo no cristal... Já tava com pouca vida ali... Então... A gente só foi brincando ali... De pegar uma skillzinha, né? Fazer uma bagunça... Matando os WB... Tentando segurar... Quebrar rush... Mas não tinha mais muito o que fazer, não... A WF também... O meu EA tá ficando fortinho, hein? Tá começando a dar uns tapas... Doído na rapaziada... Agora pegou 104... Já melhorou um pouco mais... Quando botar ali 105... O negócio vai ficar doido, hein? E tô comprando aí os menos 9... Se alguém tiver vendendo... Quiser vender pra mim... Tô... Tô comprando... Já vem com os preços... Beleza, rapaziada? Espero que tenham gostado do vídeo... Desculpe qualquer vacila aí também... Não sou... Como eu falei pra vocês... Não sou um bom líder de PT... É... Ainda mais pra essa função... Mas... Jogamos o que deu pra jogar... Foi legal... Tamo junto demais... Não esquece do like... Se inscreve no canal... E compartilha com a rapaziada... E também usa o cupom... PidoJogas5... Tamo junto... Valeu... Falou... E aí...